Viu só? Tá prontinho pra você morar, é o Világio San Remo, que tá incrustado em 36 mil metros de área verde. De área verde. Que que é isso? Fundo área verde e com excelente paisagismo. Bárbara. É a coisa impressionante, é coisa bárbara da Ross, plano 100, projeto único. Olha, maravilhoso. Você quer saber, aqui na entrada do empreendimento, você tem um bosque de eucaliptos enorme. Enorme, enorme. O lugar é muito legal mesmo. Muito legal, muito legal. E fica aqui, como é que é a localização? Fica atrás do Shopping Interlagos, acesso pela Avenida Interlagos, Nossa Senhora do Sabará. Marginal Pinheiros, Macro, Leroy Merlin, Interlar aqui pertinho. Interlar aqui pertinho também. Olha, a estrutura é muito legal. Tá fazendo tudo a pé. Você faz praticamente tudo a pé, tem uma estrutura comercial bem bacana aqui em Interlagos, prontinho pra morar. Na área externa, além do bosque de eucaliptos, que é lindo, o paisagismo é muito bem cuidado, você tem playground, salão de festas, tem vestiário pra diarista. Vestiário pra diarista, que é bom, facilitador hoje pra quem não precisa da faxineira nem de casa. É verdade. Gente, olha, 36 mil metros de área verde em plena São Paulo, não é interior não, nós estamos aqui em Interlagos, tá certo? O apartamento são dois dormitórios, sala, cozinha e banheiro. Tem três dormitórios também? Tem três dormitórios, só tô com uma unidade. É mesmo? Última unidade, é verdade. Boa pra cá, então. Vem aqui logo, que você vai ter surpresa a hora que você chegar aqui. Eu vou te falar o preço de dois dormitórios, tá? A entrada de 5.600 reais, que nós dividimos em três meses, negociando, negociando, negociando. Financiamento pela HSBC em 20 anos e as prestações? 20 anos com prestações de 560 reais. Puxa, que legal, é fácil. Olha, e olha, é super rápido, o financiamento, por sinal, trata comigo dentro da Roça, tá certo? Pode me procurar, tá? E nós temos o plantão de venda com a Itaplã aqui, os corretores extremamente treinados, É só você ligar no 800-100 que você vai fazer um excelente negócio. 800-100 é Roça, é acabamento legal, é Suvinil, Deca, é La Fonte, por aí vai. Atlas, tudo de direito de bom, pra você poder morar bem. De segunda a segunda das 9h19, Rua Daviei, de 1907. Világio de San Remo, pronto pra você morar aqui numa super área verde. Vem pra cá e aproveita. Corre que o mundo não acabou.